Hoje eu trago polêmica Graças a Deus Tô sentindo falta de uma confusão Tô sentindo falta de dar aquela cutucadinha Dos coaches e médicos integrativos aí do mundo afora Vamos falar da testosterona bioidêntica A testosterona bioidêntica tem ganhado muita atenção No campo da medicina integrativa, medicina regenerativa, medicina anti-envelhecimento Frequentemente apresentada como uma alternativa mais natural ou mais suave Aos esteroides sintéticos Ela é na realidade idêntica estruturalmente aí A testosterona que você produz ou a testosterona comprada na farmácia Então nesse vídeo a gente vai explorar os conceitos de testosterona bioidêntica As suas formas de apresentação, o seu uso clínico E como algumas práticas podem levar a interpretações equivocadas Tanto sobre a sua segurança quanto sobre a sua eficácia Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Rodrigo Martinez, eu sou artopedista e médico do esporte Lembrando que esse tipo de vídeo tem caráter informativo Não vai substituir aí avaliar a sua conduta de um profissional Tá bom, tá bom A testosterona bioidêntica se refere àquela que é quimicamente idêntica A testosterona que a gente produz no nosso corpo E esse tipo de testosterona pode ser utilizado como parte de um tratamento De uma terapia de repulsão hormonal Para tratar algum sintoma de deficiência Para tratar algum desequilíbrio hormonal Tanto em homens quanto em mulheres É importante destacar quimicamente a testosterona bioidêntica A mesma molécula que é aquela testosterona Que vai ser produzida, sei lá, no testículo, no ovário Nas células ali da medula adrenal Só que aí que entra o pulo do gato, né Existe uma diferença da testosterona normal, testosterona bioidêntica Testosterona de farmácia, aquela que você compra com dura testosterona O que que muda? Era tudo mentira! A testosterona, como medicação, pode ser apresentada de duas formas principais Ou ela livre ou ela ligada a um éster A forma isolada vai ser a testosterona na sua forma pura Enquanto a forma esterificada vai ser a testosterona ligada a um éster E a gente já fez vários vídeos aqui no canal Sobre vários tipos de apresentações de testosterona Então se você tiver alguma dúvida Assiste todos esses vídeos aqui Que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você a entender E o que que vai fazer esse éster? Ele vai modificar a solubilidade e a taxa de absorção da testosterona no corpo Então a grande diferença de você tomar uma testosterona livre Que pode ser a bioidêntica ou enfim Todas são bioidênticas Ou uma testosterona ligada a um éster Vai ser o tempo que ela vai ficar funcionando no seu corpo Vamos dizer assim Os ésteres mais comuns vão incluir ali o cipionato, o crupionato, o enantato Enfim, apesar de todas essas variações A molécula ativa, a testosterona continua a mesma Bioquimicamente todas são testosterona, todas são iguais Essa modificação vai apenas influenciar a duração da ação da medicação no organismo Não a eficácia, sei lá, a natureza fundamental do hormônio da medicação Só que alguns profissionais de saúde, alguns comerciantes, seja lá quem Pode usar esse termo testosterona bioidêntica Para dar uma falsa impressão de que se trata uma medicação mais suave Uma medicação mais natural, que vai dar menos colateral Vai fazer só bem, não vai ter nenhum probleminha a se utilizar E morreu Ah não, vou te passar um creminho, que é uma testosterona bioidêntica Que vai ser show de bola Você vai estar gostosíssima e não vai ter nenhum colateral E esse marketing, claro, ele pode levar a alguns equívocos Fazendo com que os pacientes acreditem que estão recebendo um tratamento substancialmente diferente Ou menos arriscado do que o esteróide anabolio com a testosterona como a gente conhece E na realidade, os riscos associados à utilização da testosterona Seja ela bioidêntica, seja ela não bioidêntica, seja ela lá que for São os mesmos Porque testosterona é testosterona Se f*** A atividade hormonal no organismo é a mesma E a terapia com testosterona bioidêntica vai seguir aí os princípios de qualquer terapia com testosterona É utilizado para tratar várias situações aí de deficiência de testosterona Situações como diminuição importante de indivíduo Perda de disposição Aumento da fadiga Diminuição da capacidade de perda de gordura corporal Ou ao contrário, aumento da gordura corporal Perda de massa muscular E alterações aí importantes no humor Eu não tô louco Eu não tô louco No entanto, o tratamento com a testosterona bioidêntica vai exigir os mesmos cuidados Do tratamento com a testosterona não bioidêntica Porque é uma medicação que se mal manipulada, se mal manejada pode dar bastante colateral Especialmente você aí, menininha que acha que passar um gelzinho de testosterona bioidêntica Não vai pegar nada Então a gente já viu colateral aí da utilização errada de testosterona Então a gente pode ter alterações no perfil lipídico Alterações no eixo hormonal Problemas hepáticos Alterações de humor Alterações cardíacas E também a estimulação excessiva de terem sido sensíveis ao excesso de testosterona Como, por exemplo, a próstata Nesse caso, meninas, você não precisa se preocupar Então, quando você considera um tratamento com a testosterona Seja ela bioidêntica, seja ela sintética Seja ela o que for a testosterona É muito importante que você, paciente, ou que o seu paciente esteja plenamente informado sobre o tratamento Os benefícios esperados e os riscos potenciais Não vai querer esconder o risco aí só atrás de um nome bioidêntico Porque isso não é bonito A testosterona nanomolecular bioidêntica integrativa Nossa, parece até que eu vou ganhar músculo sem ter um probleminha Não A escolha de utilizar a testosterona como parte de um tratamento, como a base de um tratamento Deve ser sempre feita com o acompanhamento de um profissional Com o acompanhamento de um médico E como eu sempre falo aqui, de um médico que saiba o que está fazendo Ele pode ter o título que for Se ele não souber o que está fazendo, o título não ajuda ele E esse profissional tem que saber oferecer uma visão clara E principalmente baseada em evidências sobre o tratamento que ele está a propor A transparência sobre a natureza e sobre os efeitos do tratamento É essencial para evitar o mal-entendido E assegurar aí que você vai ter um tratamento consciente, pleno e eficaz Todo mundo morreu! Se esse vídeo servir para te oferecer alguma dúvida ou fazer você entender melhor o assunto que você já conhecia Clica no gostei, isso ajuda demais na divulgação desse vídeo Manda esse vídeo também para aquela sua amiga que está usando o testosterona bioidêntica Há uns 5 anos, porque ela não dá colateral E agora ela está com uma voz linda de radialista do interior Isso é sacanagem E caso você tente ver os outros temas, comenta aqui embaixo sobre o assunto que você gostaria que eu falasse E me manda uma mensagem nas redes sociais E para não perder nenhum vídeo que a gente lançar, já sabe Ativa o sininho, se inscreve no canal Tenho certeza que se esse vídeo não for interessante para você Algum vídeo próximo com certeza vai ser É isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho